Quer viver a minha vida faz cem mil sem esforço Se eu quiser ela deixa eu pôr no rosto Não só é uma droga Vamo nessa, vamo nessa, tava começando mais um set mixado do Alif DJ Eu mesmo, valeu representando todas as comunidades da Baixada Todas as comunidades do Complexo de São João O E já tá por lá, então vem, vem balançar essa enganação Só ruim, vou roubar a alma até o fim da canção Vamo nessa, só pra dar um creminho na mão Não sei se não tá me falar, esse é o da briga, é só ligar, valeu 9982863593, repetindo, vai 982863593, valeu Fica à vontade, é só contratar Melhor ritmo da Baixada, valeu Tu é do caralho, quem não é tu é, tu tá fora do baralho Chama a duas horas, quem quer ficar Pra toda rapazeada também quiser seguir meu Twitter É arroba DJ Alif da VR, valeu Meu Twitter O meu Instagram A freita chegou Agora a vitória vai começar de verdade Vamos ver com o meu nome, vamos ver com as caixas Vai ser um palito, meu correio sano Cê não te esboa, te pegando aqui, vou te ver Se o que é esse, é o Ceraia, Ceraia Vamo que interessa a partir da abertura Só couro brabo, só as braba do complexo da Baixada, valeu Vamo que vamo, só pra dar um creminho, vamo de abertura e aí Tudo começou em 2010 Onde surgiu no mundo do funk Aleph Santos Conhecido como DJ Aleph Em 2012 Começou a produzir Só montagens fodas Em 2013 Começou a conquistar seu espaço Nas comunidades do Rio de Janeiro Em 2014 Só sucesso Sucessivo Em 2015 Pra quem não levava fé no moleque A estrela apareceu Em 2016 Que ele fez seu nome Conquistando a comunidade da Vila Ruti E essa aqui Você se lembra? Alife que mandou ela ajudar E o Poquique mandou ela ajudar MR mandou ela ajudar Roda VR, pironha Tá querendo linguiça E essa aqui Você se lembra? Vai lá pra tu entender Eu sei que você curte Tu sabe onde tu tá Você tá na Vila Ruti Alife que tá tocando O Tere que tá cantando Essa aqui Você se lembra? Pra vocês e com vocês DJ DJ Anefe O DJ Teste Para de querer fazer Eu me apaixonar Para de querer fazer Entrar nesse joguinho Para de me seduzir Pra me força ficar O meu lugar não é aqui Mas se você topar Um romance proibido Do meu particular Seu espaço é garantido Vem sentando Não conta pra ninguém Dirizando Não conta pra ninguém Vem sentando Não conta pra ninguém Dirizando Não conta pra ninguém Ninguém Vem sentando Vem sentando Vem sentando Não conta pra ninguém Vem sentando 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 Mas pedida da baixada Rapaziada do Morro Azul, Morro do Amor Andorinha Gonçalves, Magia Tropa da Parma Tropa da Parma Olha o Tropa da Parma, vamos nessa Pra quem não sabe quem canta essa daqui é eu mesmo, Alif DJ Tropa da Parma Tropa da Parma Tropa da Parma Da família da Parma Igrejinha, baía da igreja Não se esconde, vai Tropa da Parma Da família da Parma Igrejinha, baía da igreja O que, o que? Tropa da Parma 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 Esse é o Piranhã! Dropa do Met Bala Valeu, DJ Tassim tamo junto Olha a rapazeira do Guarani Vamos nessa aí Tudo quebrou, tudo quebrou E aí? Ali é o Met Bala 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 K47 é o corte do homem Perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca dois minutos, olha tu para e pensa E se tu brotar no... Ali é só soltação Meta o volume aí As piranha até com mais adulte não Na pista o bonde é foto deles não amarela Bota a cara no beco pra tu ter estresse Que as piranha desce As piranha desce Os amigos vendendo e a firma enriquece As piranha desce As piranha desce Met Bala vai comer Met Bala vai comer é F U C U лай F U f U F U f O F U F U F U F U F U F U F U Vיתי É F U F U F U F U F U F U F U FU 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 Me separei, me separei, o rap me separei Você tá na Vila Rote, a língua que tá tocando, o Dereck tá cantando Você tá me escutando e tá gostando dessa, então desce xérea Então desce xérea, cai assim ó Daí velho, ei do balão, bema na orelha, o baile aqui tá pau Pra ter cheguei, não vi sozinho, já em 51, já em monstrim, eu tô embrasado Tomei o louco, o que? Tomei um papo, quem me cai com o piloto Fantase boa, vale da velha, é o vale da velha Se o bala subiu, tu sobe, se o bala desce, tu desce É o vale da velha, é o vale da velha Se o bala desce, tu sobe, se o bala desce A vinheta fica muito tarde que hoje eu vou te amar, eu caio com botada, toca o seu É a putaria na velha, é a putaria que ela gosta, é pau na xota É a putaria tambozada, é a putaria tambozada, é tambozada, velha e se eu falar você humedece Na piroca, você sobe na piroca, você desce A vantagem da minha treta, fudendo com a minha tropa, vai fuder com o capa preto Vem e chota, oi, oi vem e chota na piroca, vai sentando, rebolando Falando rei do, só pra dar um climinho O olho ficou é teu, chegou e não tá sozinho, me capiu E aí eu mostrei, é tudo ao vivo, olha ao vivo, não vou visitar, me escutou Eu te digo que o Dene que tá lançando em mim, a voz é um perigo Eu vou lançar batu, e vou puxar mais carinha Esse é o peranhão 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 Olha a minha família do Guara E aí É o baile do Guarani, putaria rola a ver É o baile do Guarani, putaria rola a ver Sem pena da pepeca, nós machuca, atravessa Sem pena da pepeca, nós machuca, atravessa Esse é o peranhão Minhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhan Sem pena da pepeca, nós machuca, atravessa O gorilão vai te pegar, vai escangalhar sua perereca O tigrão vai te pegar, vai escangalhar sua perereca Diaga vai te pegar, vai escangalhar sua perereca O moeda vai te pegar, vai escangalhar sua perereca Sem pena da pepeca, nós machuca, atravessa Sem pena da pepeca, nós machuca, atravessa Mas elas tão curtindo a onda As novinha dança, elas tão curtindo a onda As novinha balança de bolinho de black lança Fica rindo igual criança, sem tacetar Senta no piro e nunca cansa, ela senta, senta, vai Senta no piro e nunca cansa, tipo a Nick Black Lancer Ela fica rindo igual criança Vamos nessa, valeu, tropa de Coelho da Rocha, tamo junto Valeu Pitoco 22 Valeu Augusto, tamo junto, e aí? Vamos começar, vem, 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 vem E o que? Eu sou Pitoco de raça e se bechar eu gosto mesmo Taco tudo em corpo, mas trinta-se sem tirar de dentro Tu vai se surpreender, com a pegada de africano Vou lançar o quadradão, tu sai com a perna bambiando Vários prazer tu vai ter, tete a tete, eu e você Caducada, catupo, mexe, bala, bota em você Até o dia amanhecer, vem pra caixa de tesão Hoje tu vai conhecer, os peitigos do patrão Deixar o WZU trabalhar, agora ele tá dando trabalho O Zan, o MK, o Lory e o Codinho tá doido pra te botar E deixa é goleado, eles apertam a ser tentada Gabigol botou pra casa, ela a caixa tá enxada Então faz suruba Tu é foda mesmo, mete bala e o Dindim Eles que tá te comendo Então faz suruba Tu é foda mesmo, mete filha e o Ruzão Eles que tá te comendo Então faz suruba Tu é foda mesmo MK e o Lory, os dois que tá te comendo Então faz suruba Tu é foda mesmo O Gordinho e o Gabigol Eles que tá te comendo Olha o Jadiguinho da Andorinha, tamo junto Olha o Jadiguinho Olha o Janzinho do Gonçalves Tamo junto rapaziada do Gonçalves Bom dia, bom dia, tropa da Andorinha Te chamo pra piscina Bom dia, bom dia, tropa da Andorinha Bom dia, bom dia A tropa da Vila Ruth te chamou pra piscina Bom dia, bom dia A tropa da Doris te chamou pra piscina O meu mano cheiroso te chamou pra piscina Bom dia, bom dia O meu mano rebelde te chamou pra piscina Bom dia, bom dia O meu mano que deu te chamou pra piscina Bom dia, bom dia O meu mano piloto te chamou pra piscina Bom dia Bom dia, bom dia, meu mano total, te chamo pra piscina Bom dia, bom dia, a equipe tá ligada no último volume, é só seis horas da manhã Bom dia, bom dia, tropa da Vila Rute, te chamo pra piscina Bom dia, bom dia, tropa da Vila Rute, te chamo pra piscina Mas os amigos deu papo que essa mina é piranha, fofoca pra mim não comer Aqui na Vila Rute, nós não liga pra fama, a meta hoje é fuder O DJ Alife deu papo que essa mina é piranha, fofoca pra mim não comer Aqui na Vila Rute, nós não liga pra fama, a meta hoje é fuder Mas vai tacar nessa tchujuca, deixa as puta maluca e botar pala de canequinha cheia Porque nós não liga pra fama, se a mina é piranha, o que eu quero é amolar meu Cheio de veia, se ligou menos assim? Nós vai tacar nessa tchujuca, deixa as gata maluca e botar pala de canequinha cheia Porque nós não liga pra fama, se a mina é piranha, o que eu quero é amolar meu Cheio de veia, mas os amigos deu papo que essa mina é piranha Fofoca pra mim não comer, aqui na Vila Rute, nós não liga pra fama, a meta hoje é fuder Buscando a na principal, querendo entrar, ela aqui na treta, doida pra me dar Perigo e tesão, tem um só lugar, tem o que tá na atividade Se a bala cantar, já sei o que eu vou fazer Vou socar tá, vou socar tá, vou socar sua bucetinha segurando meu AK Vou socar, vou socar, vou socar, eu vou socar tá, vou socar sua bucetinha segurando meu AK Mas os amigos deu papo que essa mina é piranha Tá tá tranquilão, pode brotar na Vila Rute, minha mansagem vai demorar Eu perguntei, já tem um pack pronto pra gente fumar Tá tudo combinado, só não pode demorar Pode sentar, senta, senta o quanto tu quiser Pode sentar, senta aqui cá, até gozar pra mim Dá caô se a minha mãe chegar, dá caô se ela te ver aqui Falta muito pra ela voltar Então relaxe, dá buceta pra mim Que isso meninas, vai Senta, bandida Bota a mão no joelho, vai Casa é sua e o Alife também Claro que eu sou, vai Desce na pica Pode tranquila que não vai botar ninguém A casa é sua e o DJ Alife também Desce na pica Pode tranquila que não vai botar ninguém Tu tá gostosa demais Tu tá gostosa demais, novinho, o que? Tu tá gostosa demais Tu tá gostosa demais, novinho Vai, greluda, vai Tu peixe do rinho Que isso? Alife, esse é o Miranhã Apenas começando é o set mixado Alife DJ Rapazinhadinha do Dick Baizão Esse é o baile de favela Eu sei que tu conhece Então pode chegar, meu amor Pode vir sem compromisso Que depois daqui Tu vai cair lá no meu setor Tá usando lança Enquanto isso, a sua bunda balança Tu já tá na onda Então se prepara que agora A recepência é de empurre Toma, empurre Toma, 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 toma Toma sua gostosa e empurre Toma, toma Toma, empurre Toma, toma Toma sua gostosa e empurre Toma, toma Toma, toma Esse é o DJ Amor que vem mandado Meu dia é a moça que tá foda, hein, viado Na moral Esse é o DJ Amor que Mais uma minha, mais uma dele aí, ó Que vem mandado Na moral Da novinha do amor Facalho Pau Meu Deus criado morro do amor Facalho, Facalho Pau Caralho, Facalho Pau Caralho Pau Facalho Pau Facalho Pau Facalho Pau Facalho Pau Facalho Pau Alife Esse é o Miranhã Essa música aqui é pra aquelas meninas Essa daqui é dedicada pra aquelas meninas que gostam de pegar marido dos outros Meninas Cuidado Cuidado Tá? Pra vocês não se fuder um dia, tá bom? Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa DJ Alife, porra Tá ligado, né? Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender 01 sempre foi ela, 02 você Olha os cria da penha, valeu Renan Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Tá ligado Tu tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um palco Aleph, esse é o Peranhão Se elas gostam do sucesso banco Avisa que é o do Red que tá te bancando Avisa que é o DJ Aleph que tá bancando Então pode vir sentando Então pode vir sarrando Na pica do marido que tá te patrocinando Então pode vir sentando Então pode vir sarrando Na pica do marido que tá te patrocinando Você tá começando de verdade Ela vem aqui pro baile achando que aqui moleza Se envolveu com o DJ Aleph tomou sua porrada seca Toma rajada na buceta, buceta, buceta Toma rajada na buceta, a putaria porra Em cima da laje foi sua porrada seca Na treta do Aleph tomou sua porrada seca Na buceta, na buceta, na buceta é sua porrada seca Na buceta, na buceta é sua porrada seca Aleph, esse é o Seranão Mali, bali de Mali Mali, Mali Ô monia, sou monia, sou monia, valeu os cria Valeu os cria do Chapadão Mali, os cria da torre Mali, vamos nessa, valeu os cria da providência Baile de Mali Começou hein? Mali É o hit em mim do complexo de Mali Baile de Mali Mali, baile de Mali Mali, baile de Mali De olho fininho De lançar na mão No baile do Guarani Fumando um baseadão De olho fininho De lançar na mão No baile do Guarani Fumando um baseadão Vucamavucado 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 É o Mano da baixada que te come com pressão É o Mano mocivo que te come com pressão É o mano piu que te come com pressão É o mano macarrão que te come com pressão É o mano RG que te come com pressão É o mano xerozinha que te come com pressão É o mano gorilão que te come com pressão É o mano balde que te come com pressão É meu mano moeda que te come com pressão Vou cavucada, vou cavucada, vou cavucada, vou focadão Vou cavucada, vou cavucada, vou focadão É a tropa de Mali que te pega com pressão É a tropa de Mali, que pega com pressão Ali, baile de Mali Ali, baile de Mali Ali, baile de Mali De olho fininho, de lançar na mão No baile do Guarani, fumando um baseadão De olho fininho, de lançar na mão No baile do Guarani, fumando um baseadão Fumca-vucada, 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 fumca-vucada É o mano da bachada que te come com pressão É o mano mocivo que te come com pressão É o mano piu que te come com pressão É o mano macarrão que te come com pressão É o mano RG que te come com pressão É o mano xerozinha que te come com pressão É o mano e gorilão que te come com pressão É o mano do balde que te come com pressão Vitor Lucas, viu? Com certeza eu tô ouvindo falar, velho Esse é o Davi, viu, velho Vô, boneco, tá gostosinho, espalha pra geral, valeu É o set mixado do Alife DJ Pra todos os contratantes, vem, 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 pode contratar, vem Quebrou, hein Eu cheguei no Varani, fiquei cheio de tesão Arrastei uma novinha pra tacar no bucetão Bacana, o que vai rolar? Vou ter que chamar os irmão Eu chamei o Mano Pio, capa preto macarrão Ela gosta de negão, eu chamei o gorilão Eu chamei o DJ, que tem disposição Então pode vir pra cá, putaria vai rolar Vai sentar, fala o tigrão, vai mamar o GH Ela começa a gritar, gosta muito de meter Vai sentar, fala o moeda, tu vai dar pro JG É tropa do Guarani, nosso bonde tá solteiro Vai sentar na pica, o que? É tropa do Mocego, vai sentar na pica É tropa do Mocego, é tropa do Guarani Nosso bonde tá solteiro Vai sentar na pica, a tropa do Mocego Vai sentar na pica, a tropa do Mocego Ela bate a culpa na amiguinha, só que ela é capetinha Puma boa todo dia, ali fica e patrocina No baile, ela se solta por balança Oi MC Marcelinho, tamo junto, valeu Jzinho Tô fazendo uma charminha, uma jogada pra mim Não me diz que não, também não diz que sim Adoro quando você fica louco assim Desce que desce, desce devagarinho Tô fazendo uma charminha, uma jogada pra mim Caralho, DJ Alife, que profissão maneira Toca, bebe o isch e come barabuceta Ela bate a culpa na amiguinha, só que ela é capetinha Puma boa todo dia, ali fica e patrocina No baile, ela se solta por balança e baleia Deixa uma vestida, vale de favela Fica putaria, hoje vai dar merda Tá fazendo uma charminha, uma jogada pra mim Não me diz que não, também não diz que sim Adoro quando você fica louco assim Desce que desce, desce devagarinho Tô fazendo uma charminha, uma jogada pra mim Caralho, DJ Alife Valeu, os criança da CDD, valeu, DJ Xande Vamo nessa, vamo hit, mano, e aí? Quebrou isso As meninas da quebrada De ponta a ponta, a velha amassa Pra fora o lança, na onda da bala Quando balança, estrega a jaca Se rasga e mama na marcona e no elipa Elas aprontam, se já pra fora Também já mama na verde, minas casinha É o que consta, se já marola Também já trança, balança e pra fora Pra fora e mama, de chava e bola Marola e trança, tem um bico verde Balala e consta, acende um bico verde Caralho, mano, pio Caralho, macarrão Tá querendo putaria Mais uma, mais uma, hein? Caralho, ué A pedido da tropa aí Tá querendo putaria Caralho, mano, carro Tá querendo putaria Caralho, aí, moé Tá querendo putaria Caralho, mano, balde Caralho, aí, coroa Caralho, aí, o DJ ali Tá putaria, lá, vai Pode comer, pode comer, pode comer Pode comer, pode comer Meu pique no seu copô Seu copô no meu pipi Meu pique no seu copô É só pique ru, vem Seu copô no meu pipi Pode deixar que a buceta inchada Pode deixar que a buceta inchada Valeu, os cria do Sobeck Vambora, e aí Valeu, os cria do Noia Nada melhor de que dar o rolé Não guarda nem com a gata do lado Vendo a gola do Sobeck, Vê, eu coloco no colo Meu agrobrou E o Jintim falou pra ela Pra não se emocionar Agora nós tá contigo E machado de contar Vai dar o pacarrão O NRG Tá no contato da babada pá Valeu, os cria do MDP Vamo nessa, vamo pra cima, vamo embora Seu contato dá pra barulir Por isso que já tem um ponto de acarrão Voca o biscoito Na onda do Fica Forte Eu te chuto e dou voz em pé Tropa do Guarani Só eu de qualquer mulher Tropa do Guarani Tropa do Guarani Tropa do Guarani Só eu de qualquer mulher A defesa do Guarani Esse é o Iranhão Iranhão Aqui o local é a Mi A ca... Deixa eu, deixa eu Olha os cria do Morro Azul Deixa eu Deixa eu, deixa eu Iroxão Iroxão Vou colocar, vou tirar, colocar, colocar Vou tirar, colocar, colocar, vou tirar de lá de neta-chota Xereca, foi xereca Feito um, feito um moço Que vem xereca, vem! Xereca, gostosinho, vem! Xereca, foi xereca Veio xerequinha mesmo! Vem xereca, foi xereca Feito um, feito um moço Já fudeu pra saber Que tá correndo o perigo Já fudeu pra saber Que tá correndo o perigo Toca no morro azul, pra poder dar pra bandido Toca no morro azul, pra poder dar pra bandido Seixar o WSU trabalha com ele, tá todo trabalho Peito, peito, peito Toma a pica, toma vara 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 No chão, no chão, no chão Mais uma, mais uma, essa daqui tá braba Valeu Missy Pânico, tamo junto, e aí? Ela veio de longe pra foder na minha favela Fumou um baseadinho e ficou embrassada Tava de glock e ela notou o volume A cintura ignorante e ela quis botar Diga, você é novia, olha via Mas já perdeu a vejidade Senta na pica do ar E fica à vontade, suave, suave Sei que você é novia Mas já perdeu a vejidade É, senta na piroca dos cria E fica à vontade, suave, suave E fica à vontade, suave, suave Ela veio de longe pra foder na minha favela Fumou um baseadinho e ficou embrassada Tava de glock e ela notou o volume A cintura ignorante e ela quis botar Sei que você é novia, olha via Mas já perdeu a vejidade É, senta na pica do ar E fica à vontade, suave, suave Sei que você é novia, olha via Mas já perdeu a vejidade Mas já perdeu a vejidade É, senta na piroca dos cria E fica à vontade, suave, suave E fica à vontade, suave, suave Vai, vai, vai Senta na pinga do pai Vai, vai, vai Senta na pinga do pai Aí ela veio de longe pra foder na minha favela Fumou um baseadinho e ficou embrassada Tava de glock e ela notou o volume A cintura ignorante e ela quis botar Sei que você é novia, olha via Mas já perdeu a vejidade É, senta na pinga do ar E fica à vontade, suave É, senta na pinga do pico Caralho Se for atalhos da pico Olha MC TH, tamo junto, e aí? Á bora, vambora É bolado, sei que você já toma Toma Ser que você já vapa Ser que você já toma Ser que você já vapa Toma vapo, toma Guarda em fica e eu gosto Vitrinho do Bico Verde Joga dois animas O tal do Khmer Tudo envolvido Então da balinha Prestar aspiranha E no paninho Pra lá esplora, joga Para Joga Para Para, joga, fica de conta na frente da tua pai, ela espalha, joga, para, joga, para, joga, fica de conta na frente da tua pai Ela sabe o que faz na hora H, dá aula pra inimiga te sentar Olha o paninho Tá fora o paninho, começa a descer 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 Tudo que nós lança vagabundo vem copiar Querem novidade pra jogar na putaria Chama, chama as putas, chama pra fazer orgia Black lança, tem maconha, tem lança, tem balinha Pequinho, tem gelinho, tem até as maquininha Red Bull com whiskyzinho, deixa elas molhadinha Vai filha da puta, arrebenta a cabecinha Vai filha da puta, arrebenta a cabecinha Valeu Sidney, tamo junto Todos os barraqueiros do da VR Valeu Tia Edna, valeu Felipe Valeu Tibão, valeu Tiba Vamo nesse ai Quebrou, hein Bota o bagulho pra andar, vamo a Esse é meu mano, JW, você manda a jamaica, né porra Esse é meu mano, JW, você manda a jamaica, né porra É meu mano, JW, você manda a calabolado Mete chumbo, você manda a calabolado Daniel Messi joga nessa seleção A tropa aqui do Guara, só os pitbull brabão Vai na pista e rouba tudo pelo Jardim Redentor Do Sobek é São João As crianças do Sobek, tamo junto, e ai? Os moleques são terror, para tudo aqui na faixa com o lança, pisca-pisca As piranha rodeando, doida pra sentar na pica Deixa ela embrasada que é pra nós ficar feliz Entorpece ela de lança e joga na PCX Do Red vai te comer, toma sua gostosa O Tassim vai te comer, toma sua gostosa O Dindim vai te comer, toma sua gostosa Enche o cu de lança, depois senta na piroca Enche o cu de lança, depois senta na piroca Enche o cu de lança, depois senta na piroca O Tassim vai te comer, toma sua gostosa O Tassim vai te comer, toma sua gostosa O Tassim vai te comer, toma sua gostosa Enche o cu de lança, depois senta na piroca Enche o cu de lança, depois senta na piroca Enche o cu de lança, depois senta na piroca Enche o cu de lança, depois senta na piroca Enche o cu de lança, depois senta na piroca Esse é o piranha Para não dar pra te ver eu fico puto Mas quando eu dar daquele jeito Você de quarto virado pra B Eu botando o seu carro no seu grilo Mas tu olha para o DJ Aleph E me perde mais tu me olha com cara de safada E me perde mais Ai, ai, ai Tó chequeia me traz paz Ai, ai, ai Amor quando eu perde mais Ai, ai, ai Mais uma produção minha, valeu pânico Mais uma Tó chequeia me traz paz Ai, ai, ai Vem, 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 vem Ai, ai, ai Tó chequeia me traz paz Ai, ai, ai Amor quando eu perde mais Ai, ai, ai Tó chequeia me traz paz Ai, ai, ai Tu nunca viu Por certeza eu tô ouvindo falar, pô Ai, ai, ai Tó chequeia me traz paz Ai, ai, ai Eu vou quando perde mais, ai 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 Tote aqui a vitra mais, ai 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 Vamo nessa vamo nessa vamo nessa vamo nessa vamo nessa Tá gostosinho, tá ritmado velho Ó tu pra fuder vambô Para nada de velho ficou posto, mas fora daquele jeito Você de quatro virado faz mil botando socado no seu grilo Mas tu olha para o DJ Aleph E me perde mais tu me olha com cara de safada E me perde mais, ai 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 Tote aqui a vitra mais, ai 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 Vamos nesse aí! 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 Esse é o piranhão! 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 liga!